Estamos de volta e agora eu converso com o Dr. Sérgio Munhoz, anestesista, que também trabalha como médico da dor. Bom dia, Dr. Sérgio. Bom dia, Maíra. Prazer estar aqui contigo para poder passar algumas informações da parte da dor e da termografia. Nós é que agradecemos. Como é que é ser médico da dor? É o médico da dor em todos os sentidos? Isso, Maíra. Na realidade, nós temos chamados cinco sinais vitais, que é pulso, pressão, respiração, temperatura e dor. Desde 1996, a dor está incluída nesse rol de sinais vitais, ou seja, pode colocar o indivíduo em risco de morte. Então, todas as doenças que produzem, especialmente as doenças crônicas, dores, como se colocar fibromialgia, câncer, doença de Parkinson, artrite reumatoide, podem realmente colocar em xeque a vida dos pacientes. Você citou a fibromialgia. Na verdade, a fibromialgia é uma doença que não tem cura, não é isso? Isso. E como é que você trabalha com a dor nessas doenças? Pois é, Maíra. Na realidade, sempre fui médico de clínica de dor, né? E trabalha há 29 anos nessa parte. E quando eu morava na cidade de Manaus, no ano de 1997, muitos pacientes chegavam e disseram, doutor, há 10 anos eu procuro médicos, faço tratamento, faço alguns exames e não consigo ter um resultado satisfatório. E o senhor aqui parece que é especialista dessa parte de dor e a minha doença crônica. E eu tinha algumas dificuldades, porque algumas doenças são mais complicadas de você encontrar. Tem a parte da emoção, da parte do sono. Sem dúvida, né? Foi quando eu encontrei a termografia para auxiliar. Olha, eu tenho já 32 anos de formado e praticamente não aprendi isso durante a faculdade. Mas em 1997, alguns pacientes que eu estava com dificuldade de clínica de dor, eu encaminhava para dois profissionais de termografia em Campinas e Belo Horizonte e consegui praticamente identificar todas aquelas alterações possíveis. A termografia é um exame, certo? É isso. E como é que você utiliza ela, então, nessa questão da dor, para que o pessoal aí de casa possa entender? Pois é, então a termografia, quando ela foi realmente colocada em prática, em 1957, foi com o objetivo inicial de detectar precocemente câncer de mama. Porque na época no Canadá e nos Estados Unidos, uma quantidade imensa de pacientes morriam com câncer de mama, neoplasias mamárias, né? Mas ao posterior, com o tempo foi passando e foi verificando que o exame de termografia, que nada mais é do que captar o calor do corpo da pessoa, poderia identificar em os aspectos, a parte muscular, a parte dos órgãos, a parte da pele, dos ossos. E assim, construir dentro de uma imagem de sol, de calor, aquelas informações que os pacientes muitas vezes não referem. Não conseguem relatar. Não conseguem relatar, porque a dor é uma coisa subjetiva. Ele sente e você, por mais que você tenha algum equipamento para que você possa dosar, mas é uma coisa própria dele lá. Mesmo porque cada indivíduo reage de uma forma, cada pessoa sente a dor, como é que eu vou dizer, de um formato, né? Uns sentem menos, outros sentem mais, é o que você falou, é subjetivo demais, né? Isso, a gente reage numa maneira diferente. Uma criança reage diferente do velho, uma mulher reage diferente do homem. O nível mais baixo, socioeconômico, reage diferente do nível mais alto. A parte cultural, por exemplo, os orientais, no sudeste, lá, asiático, chinês, o coreano, o vietnamita, reage completamente diferente de nós, que somos ocidentais. Porque as dificuldades lá para ele de vida são muito grandes. Então, a dor praticamente é uma coisa que passa quase despercebida. Então, a maneira deles reagirem é muito diferente da nossa. E é muito ruim ficar com dor, né? É, como... É muito ruim ficar com dor. É, na realidade, a gente com dor, você não dorme direito, você não come direito, você não tem uma vida no seu trabalho direito, você não estuda corretamente, você não tem relacionamento profissional. Muitas vezes você fica só dentro da sua casa e quietinho lá. Enquanto que você tendo um diagnóstico, que é mais importante, precoce, para que evite aquela doença, aquele problema da cronificação da dor. Porque, na realidade, a dor crônica não é só um sintoma de dor crônica. Ela vem já com um bojo de grandes informações. Por isso que tem mais dificuldade. Então, no tratamento e no diagnóstico, você amenizando, é o primeiro aspecto. Ou abolindo a dor, a vida do indivíduo toma um outro formato. E aí, dependendo daquilo que você descobre, né? Aí você vai tratar aquela dor específica, é isso? Isso. Cada pessoa um tratamento, cada tipo de dor um tratamento? É muito variável também, Maída. Porque, por exemplo, o paciente tem uma distrofia simpático reflexo, que é uma dor complicada de tratar. Praticamente, o tratamento é quase uniforme. Mas, por exemplo, a fibromialgia... A fibromialgia dói o corpo todo, hein? Tem as alterações chamadas cognitivas, na parte do comportamento, relação com a parte da sua disposição, relacionado com a parte das musculaturas que você tem, a sua disposição. Então, é uma coisa que interfere muito mais no seu dia a dia. Então, quando você tem o paciente com fibromialgia, ele tem um padrão de dor diferente daquele paciente que já tem 80 anos, que tem artrite reumatóide, por exemplo. Ou um paciente que tem 50 anos e tem uma diabetes médio, por exemplo, que já tem aquelas dores na parte inferior das pernas, nos pés, até as amputações. Certo. E com esse aspecto de você identificar, fica muito mais fácil de você tratar. É, entendi. Bom, gostaria de agradecer aqui a sua participação. E se você quiser deixar um recado para as pessoas que sofrem com algum tipo de dor, fique à vontade. É muito importante, nós sabemos que desde 1989, quando trabalhávamos na Unesp, na Faculdade de Medicina, nós conseguimos estruturar o serviço de tratamento de dor, né? Chamado Algesiologia, com ambulatório, com visita domiciliar, com sala de bloqueios. E desde 1991, a Unesp, na época, fez o primeiro programa de residência médica em tratamento de dor no Brasil. Por isso que após quase 30 anos, vários médicos, tanto em Presidente Prudente, como na região de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, no Brasil, já tem essa diferenciação. Ou seja, de trabalhar com esse aspecto de controle e tratamento da dor. Mais uma vez, obrigada, doutor. E a gente conta com você mais vezes aqui. Muito obrigado, Maíra. Foi um prazer de estar realmente colocando essas informações para os telespectadores.